O que é que vai passar irmão? Se tem medo não, eu sou feita assim como o outro, amém. Glória a Jesus, pode vir, unidos de baixo da bênção de Deus, em pé, pra Deus continuar falando contigo. Pastora, pastora, por favor, ajude nós com a posição de mão, pode soltar para todos em nome de Jesus. A vitória já em boa nesse terceiro dia de campanha, em nome do Senhor Jesus. Deus está abrindo porta para vidas aqueçadores, e vidas serão impactadas pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Deus está solucionando causas, e que não seja o nome do Senhor, é noite de milagre, é noite de bênção, é noite de vitória, aleluia. Deus está solucionando causas, e que não seja o nome do Senhor Jesus. O Deus serve a tua vitória e a vitória é tua Só foi Deus prestar, mas foi a provar A vitória é tua, Deus serve em nome de Jesus O Deus serve a tua, Deus serve a tua, Deus serve a tua A vitória é tua, Deus serve a tua, Deus serve a tua A vitória é tua, a vitória é tua, a terra Até a tua, Deus serve a tua, Deus tem a tua A vitória é tua, Deus serve a tua A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL